Ricardo, o Clube do Desbravador aqui em Guaxupé está realizando uma campanha em prol das crianças no bairro Jardim Rosane. Quem vai contar pra gente um pouco dessa história é o Donizete Lima. Donizete, seja bem-vindo à TV Sul. Fala um pouquinho sobre o trabalho realizado pelo Clube do Desbravador. Muito obrigado. Primeiramente quero agradecer à TV Sul, ao Ricardo, que tem esse coração aí muito generoso. Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Então, o Clube do Desbravador já existe na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em muitos países, não só no Brasil. Agora, no bairro Jardim Rosane está iniciando um novo clube, Clube do Desbravador. O trabalho, eu me identifico muito com o trabalho que eles fazem, que é um trabalho bonito. Eles trabalham com crianças. Além do ensino bíblico, da palavra de Deus, que é ensinada, eles ensinam também como a criança desenvolver. Digamos assim, se a criança está desobediente aos pais, não está indo bem na escola, não está fazendo dever de casa, aí eles fazem com que a criança apanhe a gosto. Tipo assim, eu diria que é um alicerce. Eles preparam a criança para ter uma vida, né? Para a criança desenvolver, se tornando um cidadão de bem. E as pits, elas estão sendo vendidas já. Nós já estamos vendendo, já vendeu assim uma parte boa. Vai ser no próximo domingo agora. Eu me prontifiquei a minha casa para ele, vai ser feita lá em casa. Sabe, nós vamos preparar, montar as pizzas. Então, aqueles que puder contribuir, é tanto comprando o Vale Pizza, né? Que está sendo vendido a R$ 35,00 por pizza. E também na doação dos ingredientes. Que a gente precisa ganhar mussarela, ganhar tomate, azeitona, o peito de frango, enfim, todo ingrediente. E esse dinheiro vai ser destinado como, Dona Izete? Então, primeiro, o clube, ele precisa ser uniformizado. E as crianças lá do bairro, eles não têm condições de comprar o uniforme. É um uniforme bonito, sabe? E também, além disso, auxiliar nas dificuldades deles. Porque lá no bairro, tem muita criança carente. Aí, além de fazer esse trabalho, também eles ajudam. Remédio, alimentação, roupa, que nem agora está entrando o frio. Mas aí tem criança que não tem uma blusinha para vestir. Para a gente finalizar, Dona Izete, deixa o telefone de contato para quem quiser entrar em contato, adquirir sua pizza ou fazer sua doação. Pode ser no meu número, do meu celular, que seria o 35, né? 9-9109-0050. Falar com Dona Izete Lima.